Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Parte 2 da revelação a respeito dos torneios Ontem nós conhecemos sobre as revelações a respeito de conceitos O porquê torneios no Clash Royale O que eles esperam com isso, toda a base do torneio Hoje nós vamos aprender aí, vamos descobrir aí o que eles colocaram pra gente As informações sobre criação, sobre prêmios, o que a gente vai ganhar Como vai funcionar realmente o torneio, desde a criação, a participação e após ganhar um torneio, irmãos Então vamos lá, vamos ler juntos aqui Todo mundo sabendo ao mesmo tempo o que aconteceu e o que vai vir aí na próxima atualização, rapaziada Então vamos lá, torneios, parte 2 das divulgações das imagens e das informações mais completas Então vamos lá, após ler a parte 1, você se familiarizou com o que pensamos sobre os torneios do jogo Agora vamos ao que interessa, isso eles já introduzindo aí o que eles vão trazer a respeito E alguns tópicos muito importantes Criando um torneio, rapaziada Criando um torneio, a participação em torneios vai ser gratuita Olha que bacana, muito top Ao contrário do que muita gente aí pensou que ia gastar ouro, etc Mas a criação requer gemas em custo crescente É isso daí Quem cria vai gastar gemas, vai investir gemas Quem participa, não E aí vamos entender um pouco mais a respeito Começando com um pouco mais, chegando a números significativos Começando com um pouco, mas chegando a números maiores aí de gemas Então tem torneios desde números pequenos de gemas até gemas muito grandes aí Que dariam recompensas maiores E aí vocês vão entender aí Diferentes tamanhos de torneios são importantes para que jogadores possam disputá-los como desejarem Seja os mais curtos ou os mais longos Os que dão menos prêmio ou os que dão mais prêmios É isso daí, ó, tô quase dançando um rap aqui, moleque O custo de criação de um torneio torna-se o valor do prêmio Olha lá O que você gasta no início vai se tornar o valor do prêmio Mas isso que será pago em baús de torneio Olha que top Não vai ser em gemas Não vai ser em ouro, como vocês tinham pensado Não vai ser isso Vai ser pago em baús, rapaziada Vai ser pago em baús Quanto maior o torneio, maiores os prêmios Então você investiu ali bastante gemas O número máximo de gemas E você tem o torneio mais top que existe Você vai ganhar um baú gigantesco aí Vai ser disponibilizado, na verdade, né? Um baú gigantesco aí Referente a torneio Porque quanto maior o investimento, maior o prêmio Então, esperem que o negócio vai ficar louco Prêmios! Agora você vai saber porque eu falei que quanto maior, maior o prêmio Vamos lá Para tornados inclusivos, queremos muitos vencedores em cada torneio Não só um, olha que top Não é um vencedor, vão ganhar muitas pessoas O prêmio será distribuído de forma que Ao final, aproximadamente Todos até a metade do ranking de classificação de um torneio completo Olha lá Do primeiro até a metade do torneio Tipo, se tiver 20 Do 1 ao 10 ganha um prêmio, olha que top É isso daí Ganha um baú de torneio, né? Do 1 ao 10 ganha um baú de torneio E é claro, o jogador na primeira posição receberá o maior baú Isso é muito bom e é óbvio, né rapaziada? Alerta e spoiler Agora, atenção! Atenção, rapaziada! Vamos lá, atenção Nos maiores torneios, quem vencer Ganhará um baú com 15 mil cartas 15 mil cartas no Clash Royale Olha que top, irmãos Que loucura, né mano? 15 mil cartas, meu Deus do céu O que viria em um baú com 15 mil cartas? Lendárias? Raras? Épicas? Cara, é muita carta, né mano? Pelo amor de Deus São 15 mil Além disso, os maiores baús de torneio Contém muitas cartas épicas E lendárias, mano Então é isso daí, ó Os maiores baús de torneio Contém muitas Não disse uma ou outra Muitas cartas épicas E lendárias Então se você ganhar o torneio Mais top que existe Aquele com maior número De gemas Na inscrição Aquele que demora um pouco mais Você vai ganhar Nada mais, nada menos Do que 15 mil cartas E garantir lendárias No seu deck Olha que bacana, irmão Equilíbrio de jogo Vamos lá Próximo item Equilíbrio de jogo Você só pode participar De um torneio De cada vez Isso é muito importante Mas pode deixar um torneio E participar de outro A qualquer hora Nesse caso Tenha em mente Que você perderá O progresso obtido No torneio que deixou Porém Você não pode participar De outro torneio Enquanto estiver Abrindo um baú de torneio Vamos lá Duas coisas diferentes Você pode sair A qualquer momento Do seu torneio Do torneio que você está E ir para outro Isso daí faz o que? Se você estiver perdendo muito Muito ruim Ou vacilou Está muito mal Sai, vai para outro Começa outro O que você deixou Você perde, já era E aí você começa um novo Agora Se você tem um baú Para abrir Ou abrindo Ou em processo De abertura Você não pode entrar Em mais nenhum torneio Por enquanto Então Isso daí é para você Ficar um pouco Fora dos torneios Isso aí é aquele descanso Normal Que eles mencionaram Que eles queriam Que vocês descansassem E tal Ficassem mais tranquilos Para um próximo torneio No futuro Porém Você não pode participar Ah, não Isso aí eu já falei Você não pode participar De outro torneio Enquanto estiver abrindo Um baú Isso é para dar uma pausa natural Entre os torneios E evitar cansaço E garantir que os jogadores Queiram voltar e participar De batalhas regularmente É isso daí Porque quando você entrou No torneio É batalha Uma atrás da outra Irmão Então Isso daí Você vai acabar Tendo uma loucura Uma batalha Atrás da outra E é doideira Então É até bom você dar uma pausa Dar uma descansada Para você não ficar malucão E tal Então isso daí é bom também Você só pode ter Um baú De torneio Por vez E ele não ocupará Um dos seus quatro espaços principais Olha que top É isso daí Ele não vai fazer parte Daqueles quatro Vai ser um adicional E você não vai poder participar De outro Para ganhar um segundo Não tem como ganhar um segundo Você abre um E participa de outro torneio Versão 1 Agora Esta é apenas A primeira versão Do nosso recurso Dos torneios Olha que bacana Essa informação Há muitas ideias Que gostaríamos De implementar no jogo Mas Queremos primeiro Lançar essa versão E ver a reação Da comunidade Como eles Com eles nas suas mãos A gente vai poder avaliar Nós vamos poder avaliar Suas opiniões E comentários Para identificarmos melhor Onde Focarmos A seguir Olha que top Então eles tem muito mais ideias Muitas coisas a melhorar Mas eles não vão colocar tudo de uma vez Eles querem colocar isso daí Ver como a gente vai sentir O que a gente vai achar Com o nosso feedback Eles vão melhorando E vão implantando algumas coisas Conforme eles vão entendendo O que a gente precisa Ou que melhoraria A funcionalidade Do torneio Sempre adoramos Ouvir suas opiniões Nos fóruns Reddit E no fórum Lá da Supercell Realmente Tudo em inglês Eles mencionam Nós vemos na arena Equipe do Clash Royale Rapaziada Este foi aí O anúncio de hoje A respeito Do torneio Então tivemos aí Algumas novidades Muito bacanas Como a criação Do torneio Que custa gemas Mas para participar Não custa nada Os prêmios Que serão em baú Será um baú Distribuído um baú De torneio Que não faz parte Daqueles quatro Que a gente já tem Vai ser um baú a parte Vai ter um baú máximo Mais top Até 15 mil cartas Não Vai ter 15 mil cartas Incluindo lendárias E épicas E cara Muito top Rapaziada Então faz o seguinte Já deixa aqui embaixo Nos comentários O que você achou A respeito Dessa informação Da parte 2 Essa parte 2 Foi muito top E a gente já teve a ideia Que mano Você pode ganhar 15 15 mil cartas No Clash Royale Olha que bacana Que loucura Né irmãos 15 mil cartas É muita coisa Né mano É muita coisa Dá para deixar um deck top Um deck daqueles bacana Então é isso daí Espero que isso daí Venha logo A gente não vê a hora De chegar Essa atualização Onde vai ter aí Essa divulgação Do torneio Entrada nos primeiros torneios Assim que abrir Eu já vou entrar no primeiro E já vou trazer para vocês Aqui a cobertura De imediato Para vocês E cara Só vejo coisa boa A respeito E não vejo a hora De isso daí Entrar no Clash Royale Então é isso daí rapaziada Comentem aqui embaixo O que vocês acharam A respeito dessas divulgações Eu achei muito top E quero ouvir a sua opinião Então é isso daí Deixa aquele like Para fortalecer Se você é da família É nóis Se você não é Já se inscreve agora mesmo E não me venham Com papagaiadas É nóis Um abraço Fui É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis